Os cozinheiros amadores precisam apresentar dois bols de um Lamen Express, uma receita tradicional japonesa que nem todos conhecem. Por isso, ter referências para elaborar esse prato pode ser uma enorme vantagem. O Vitor ficou muito feliz no início da prova, porque certamente é um sabor que ele conhece, que ele conhece bem, né? Talvez seja mais fácil para eles. Eu sei que a expectativa em mim é muito grande, então eu quero fazer um prato perfeito. E eu estou pensando no prato inteiro, então eu estou focado em tudo. Vitor! Oi! Qual vai ser o topping do seu Lamen? Eu vou fazer o ovo, eu vou fazer o porco enroladinho, fritei aqui algumas cebolinhas. Eu vou tentar fazer uma receita que eu comi e que eu achei muito boa. Comeu aonde? No Japão ou na China? Kyoto! Kyoto é só a capital do Lamen. Saber comer, ou seja, ter o registro de sabor de um prato, ajuda muito na hora de você compor o prato. Porque aí você sabe como usar os temperos. Que é o que muitos vão ter que fazer aqui. E eu tenho pena dos que realmente não tem esse registro na cabeça. Minha experiência com cozinha oriental é zero, assim. Eu nunca fiz nenhum prato com essa linha, então... Mas eu vou ter que me esforçar bastante para acertar hoje. Michel! Sim, chefe! Vai fazer o que? Eu vou fazer um Lamen com shoyu, o porco que eu temperei com missô. Ali que pegou, né? Porco com missô. Não? Não. A comida de vocês, por exemplo, que é super tradicional, ela permite uma virada, ela permite uma ousadia. O que você acha? A senhora gosta desse. Seja bem... Bem certo. Eu sou igual a você. Na tradição, não, né? Eu tô muito preocupada. Eu tô olhando no relógio, já passaram 20 minutos. 20 minutos em um processo. Quantos outros eu tenho para fazer ainda? Hoje tá todo mundo em pânico. Ai, céu, 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 céu. Todo mundo estressado, eu também estressado correria. Ninguém tem o gergelim? Não tem, mas bem pouquinho. Não, é o gergelim. Até o último minuto, ninguém sabe se vai dar certo. Opa! Pensa, c******. Cuidado! Cabelo? Como vai ser o tempero? Eu vou fazer um... Bacana, muito legal. Desculpa, chef. Parabéns, Abel. Você achou? Ótimo, hein? Eu vou fazer um... Não sabe. Não sabe. Toda vez que o Jacan fala comigo, eu travo. Mas é que quando eu tô ali cozinhando, eu me fecho numa bolha e me concentro muito. Dou todo o meu coração ali naquele preparo. Abel, e aí, o que você vai fazer? É... Eu tenho aqui no forno uma costelinha de porco que eu teperei. Se chegar, vou usar. Se não, vai ser um yaçai lamen, que seria só com os vegetais. Só com vegetais, tá bom. Só com vegetais, tá bom. Você não queria falar porque você achou que alguém ia copiar de você? Não, senhor. Não? Não, senhor, é porque eu... O Tico e o Tec não estavam funcionando. Como sempre, senhor. Que bom. Porque vegetariano é fácil, né? Sim. Então, não. Eu não me complicaria tanto. Eu faria ovo, cebolinha, broto... Né? Últimos dez minutos, tá gente? Todo mundo ligado? Sim. Meu Deus, senhor amado. Eu abro a massa, consigo esticar ela bem fininha. Tô muito satisfeita com a minha massa e estou muito satisfeita com o meu porco. Mas, faltam minutos e é isso que eu tenho. Massa e porco. Eu tô muito confiante que meu caldo tá saboroso, mas a massa realmente não tá como eu gostaria. Não tá perfeita como um lamen. Olha o que a Débora tá fazendo. Ela tá pegando a massa, ela estica e põe um por um na panela. Ela tá fazendo o chinês, né? É. Isso, o chinês que é um por um. É, um por um. Dá diferença porque... Um entra na frente, o outro entra na frente. Um fica bem cozido, o outro mais cru, então tem que pôr tudo junto. Tudo junto. Os cozinheiros devem montar dois bols de lamen com três elementos fundamentais. O caldo bem temperado, o macarrão e os acompanhamentos. Mas o clima na cozinha é de desespero. Porque faltando poucos minutos, alguns processos ainda estão muito atrasados. Pego o cilindro, primeira tentativa, a massa sai uma farofa. Tento o rolo, pego o rolo, vou tentar abrir também. Nada dá certo, o cilindro não dá certo. Eu volto a amassar. Eu vou arriscar fazer o corte na faca, mesmo sabendo que ele pode ficar um pouquinho mais grosso. Eu não cortaria na faca, eu acho muita loucura, porque tu conseguir fazer o macarrão, a massa, bem fina, é muito difícil. Então eu não arriscaria. Cinco últimos minutos, meninas, meninos. Por favor, entreguem, não deixem de entregar. Azeite, 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 azeite. Mano, cadê o azeite? Pelo amor de Deus. Hoje eu tô com um na mão, acho que eu não vou entregar não. Um, dois, três, quatro. Gente, a massa não é só fazer a coisinha, essa massa. Tá na hora de entregar o prato, vamos! Sim, Chef! Eu não ouvi nada. Sim, Chef! Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vamos, vamos! Vinte e sete. Fabrício! Vamo! Cinquenta e um. Tô tentando, Chef. Minha massa não ficou do jeito que eu queria. Cinquenta e três. Ela ficou mais molhada do que eu devia. Cinquenta e quatro. Eu sei. Vá, 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 vá! Rápido, rápido! Tem quatro minutos. Cinquenta e nove. Sessenta. Ai, pegaram todos os negócios. Não tem mais o negócio de botar pra cozinhar a massa. Tu já usou? Não. Ai, meu Deus. Tu vai usar agora? Isso aqui? Vou. Não, quer dizer... Eu já vou botar a minha. É o dois minutos. Eu olho, meu fogo apagou, minha água não tá na temperatura certa pra jogar massa. Fico com medo dela grudar, mas mesmo assim, coloco ela na água e esquenta um pouquinho mais meu caldo. Vai dar tempo, vai dar tempo aí. Dois minutos, cara. Dois minutos, gente. Dois minutos, é? Eu começo a jogar as coisas dentro do pote. Esqueço, né, que tipo assim, senso estético zero. Cadê um negócio, Michele? Já te dou, já te dou, já te dou. Michele, 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 rápido! Meu Deus, é muita informação. Eu fico desesperada toda. Não, e a Ana não para de falar. Último minuto, gente. Vamos, vamos. É montar agora ou não entregar o prato. Vamos. Michele, em prata? Eu tô com dificuldade até pra abrir um saquinho com o tempero. Eu abro com dificuldade e jogo nos dois pratos o que eu acho que é o shoyu. E não consigo provar e eu não tenho mais tempo pra nada. Gente, dez segundos. Não! Nove. Eu já começo a jogar de qualquer jeito no bowl. Oito. Sete segundos. Já tô completamente desesperado. Seis. Cinco segundos pra entregar. Cebolinha, cebolinha, cebolinha! Quatro segundos. Vamos! Vai! Três. Um tá sem massa de peixe. Pelo amor de Deus, gente. Dois segundos. Um segundo. Ai, ai, ai. Para tudo. Que alegria, velho. Entregou, Mi? Prova mais tensa da minha vida. Mais tensa do mundo, velho. Tô tremendo, velho. Tô tremendo, velho. Ai, não acredito. Só entreguei. Você não montou outro? Não. Não? Não, não, senhor. Não. Puta. Por quê? Esqueceu? Não, não cheguei. Não cheguei. Você tá ouvindo a contagem, vendo o tempo. Que porra é essa? Não cheguei, chefe. Tadinho. Bom, meninas, meninos. A dona Margarida e o chefe Sérgio vão passar nas mesas de vocês provando para escolher aqueles que eles acham que foram melhores. Todos vocês vão ter seus pratos provados por eles dois, menos você, Adele. Se você não tem dois pratos, um para os nossos chefes convidados e outro para os nossos três chefes, é justo que você vá direto para os chefes depois. Então, você já não está entre os melhores, tá? Eu sinto muita vergonha, né, de não poder entregar os dois pratos e os chefes convidados não poder provar a minha comida. Nossa, é uma sensação de impotência. São dois pratos diferentes, né? Não. Não? É igual. Igual? É difícil adivinhar. Ela não fala nada. O lame é de? Shoyu. É esse, calma. Eu não sei se a massa chegou no ponto, né? Eu fiz o caldo de shoyu, mas eu fiz uma pasta saborizada com o bonito, né? Esse outro negocinho de peixe, cebola, alho e botei curry também. Cara, a minha expectativa é só manter o eventual. Eu não quero sair de jeito nenhum. Então, eu meio que conto com... sei lá, com o quê. Os cozinheiros recebem muito tensos os chefes especialistas em suas bancadas. A falta de experiência nesse tipo de culinária tão tradicional os deixou muito inseguros quanto aos pratos. Eu olho pro meu prato e pra mim é uma incógnita. Eu nunca entreguei na cozinha algo que eu não provei. Eu tô muito, muito chateada. Eu vejo que tá tudo jogado. Aí eu fico muito nervosa, coração na mão, enquanto eles estão provando o prato. Difícil. Realmente foi uma prova dificílica. Difícil, né? Difícil, muito difícil. Mas tem que ver o que a gente achou que se sobressaiu. Bom, dona Margarida, chefe Sérgio, eu queria que vocês chamassem agora aqui na frente os cinco que vocês consideram os melhores nessa prova. Por favor, chefe. Os cinco a gente escolheu pelo sabor do caldo. Os toppings são importantes também porque se misturam com o caldo e dá o sabor do lamen. Eu sei que são importantes também. Yuko. Yuko. Débora. Débora. Walter. Aderlice. E o último. Douglas. Olha a cara dos Douglas. Acho que eles confundirão os nomes, gente. Tem uma pessoa que sobressaiu pela criatividade, pela mistura, não fugiu muito do que a gente costuma comer. E essa pessoa é? A Débora. Débora! Muito obrigada, obrigada. A mistura do shoyu, do curry, esse foi um ponto, acho que é o ponto onde ela ganhou. Por um momento eu penso, não, não é possível, brincadeirinha. Mas eu fico assim, nossa, realmente que bom que eu caprichei no caldo. Parabéns, Débora, parabéns pra vocês cinco, porque realmente essa não era uma prova trivial. E vocês merecem a misanina. Obrigado, obrigado. Foi a prova mais difícil até agora. Hoje, assim, eu sinto que eu tô no caminho certo. Bom, dona Margarida, chefe Sérgio, muitíssimo obrigada por estarem aqui. E até a próxima vez. Obrigada. Bom, agora a parte difícil da prova, que é a dos nossos chefes, que vão provar tudo e decidir o menos melhor, eu espero, pra nos deixar hoje. Leonardo, por favor. O que você fez aqui? Eu fiz um caldo bem parecido com o da chefe, eu fiz o fundo com shoyu, cebola e alho tostadinho, fiz a costela de porco, coxê primeiro com sal, pimenta, alho, finalizei na frigideira, fiz o ovo cozido e finalizei com cebolinha. Difícil? Bastante. Já tinha feito? Não. O maior ponto fraco é a culinária oriental. Aqui tá sem caldo, ele botou muita massa. Prova de muita técnica e sabor, prova difícil, primeira vez que você fez. Tá muito saboroso o caldo. Obrigado, Tiago. A massa e toda a montagem, acho que você entendeu bem a prova, fez um bom trabalho na minha concepção. Parabéns. Obrigado. Falta conhecimento pra fazer esse tipo de culinária, assim como falta pra mim. São anos de cultura que a gente não tem. Então acho que você fez um trabalho muito correto. Obrigado. Tem os seus efeitos desde já. Eu acho que o principal é o caldo gorduroso por causa da presença do porco selado. Pode ser que forte um pouquinho de carne, tem muita massa equilibrada entre os dois. Mas a massa é bem feita, é bonita, né? Obrigado, Chef. Parabéns. Obrigado, Chef. Thaísse, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Como foi essa prova? Dificílima. Você fez uma massa mais grossa? Sim. Eu tive um problema no final só com o meu dedo e me atrapalhei na hora de cortar, que eu queria dar mais atenção na massa. E por que não na máquina de... Eu tentei na máquina e não consegui abrir ela bem, aí eu desisti da máquina e fui pra... Não funcionou. Bastante gengibre no caldo, você acrescentou? Eu fiz o frango com raspa de limão, cebolinha, gengibre e o alho que eu fritei e deixei só azeite de alho. Ah, perfeito. Obrigada. Obrigada. Muito engraçado isso, não é? Parece uma bala. Como eu não achei o óleo de gergelim, eu coloquei gergelim também pra pegar o... É diferente. Acho que o teu principal problema foi a massa. O problema não é que ela tá grossa, tá crua. Ou seja, faltou um tempo de cozimento pra chegar. Ainda tá crua. O caldo tá gostoso, porque se sente o gengibre, ele tá refrescante, o limão. Mas a massa tá crua. A massa tá grossa, com certeza, não tem a ver. Nós estamos quase na Itália, não é? Esse prato, na realidade, ele é muito cítrico. Gingimbre, limão. Não sei se eu gosto asiático, ele é tão cítrico. Porque serveu como uma emissão tradicional. Mas não é desagradável. Mas poderia ser mais rafinado. Obrigada, gente. Obrigada. Seu caldo é o meu macarrão de outros. Ia dar uma dor, foi muito boa. Fernando, por favor. Naquela caminhada, eu sei que eu não fiz um bom trabalho. Faltou na massa, faltou no sabor. Vou já preparado pro pior. Fiz um lamen na pegada mais vegetariana. Usei shiitake, porto belo. Os três cogumelos, puxei no azeite, manteiga, pimenta dedo de moça, o ovo cozido e o bochói. Cortei a maçã na faca. Dá pra lá ver? E aí, Fernando? Eu tenho, chefe. Tenso. Nunca comi, nunca tinha feito. É, difícil, né? Mas aqui, é toda hora a tensão. Sim. Não tem boi, né? Já percebeu? Já, sem boi. Bom, a massa não é regular. Deve ser regular a massa, senão ela não vai cozinhar igual tudo. Então, se eu tenho que maçalar, tem. Então, a escolha de cortar na faca é corajoso. Mas é arriscado. Muito arriscado. Então, precisa fazer... Ela tremei. Ah. Mas é massa cru mesmo. Entendeu? O champignon é bom, são gostoso. E, para mim, a cara, falta um pouquinho de tom pé. Deve ser um pouquinho mais poderoso. Não que é ruim, mas é ruim mesmo. Daí, só confirmo que eu já estava na cabeça. Hoje eu saio. Fernando. Seu caldo está bem suave. Está saboroso, mas podia ter mais potência, mais força. Fiquei com medo da pimenta, colocar mais coisa. O medo faz parte. É bom ter medo. Mas se você tem muito medo, você se bloqueia. Aí você não consegue avançar. É isso que eu estou acontecendo. Aí você fica na média. Na média, no meio termo. Toda hora. Né? Às vezes a gente tem que arriscar um pouco. Saia da média. Senão, daqui a pouco, ó. Talvez hoje. Vou mostrar a minha cozinha ainda, chefe. Tá bom. Ah, não gosto dessa meio de equidade. Não. Eu gosto de estar brigando pela ponta. Não ali no meio. Não é meu lugar aqui. Eu preciso me destacar. Deixa eu sair. Carolina, por favor. Tudo bom, Carolina? Tudo bem, chefe? E aí, tá feliz? Não. Não? O meu lamen tá lamentável. Bonito ele não está. Tenho vontade de dizer que é um lamen com um topping de tristeza, com caldo de lágrimas e com uma pitada de desespero. Você não usou o cilindro também? Eu não usei, chefe. Eu deixei para os últimos 10 minutos, fiz um erro de cálculo e eu fiquei com medo. Eu nunca usei o cilindro, eu fiquei com medo de não saber encaixá-lo e perder muito tempo. Caroline, por que tanta insegurança? Você não bota uma fé no seu trabalho? Eu boto. É que eu tô levando, assim, muitas broncas aí. Eu tô ficando meio receosa. Vai desistir? Não, nunca. Mas eu tô ficando um pouco receosa com o meu próprio trabalho. Mas você não pode ficar receosa. Sim. Você tem que ouvir as críticas e evoluir com as críticas. E seguir o seu ideal, a sua cozinha, a sua mão, o seu tempero, o seu paladar. Sim. Um pouquinho acima do sal. O caldo tá saboroso, a massa tá tosca. E vai treinar na sua casa, põe o cilindro e fica lá, entendeu? Porque você tem o equipamento, tem o tempo e aí... Ok, chefe. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, eu concordo com você que a massa tá lamentável. Ela quebra, ela esmancha, ela quebra. Que é uma das coisas que a dona Margarida falou. É a importância de trabalhar a massa de uma forma onde ela se mantenha inteira e não quebra em pedaços. Se levanta e ela quebra. O caldo eu achei saboroso. A selga eu achei deliciosa. Meu primeiro elogio no Masterchef. Garçom, rodada de tequila pra todo mundo, na minha conta. Obrigada, chefe. Noitão, bom pra sorrir. Nossa. Gostei de ganhar elogio, pretendo ganhar mais. Victor, vê. Vem. Levo o meu prato, ainda topilhadão. Tenso na prova, prova exaustiva. Boa noite, chefe. Boa noite, que cara é essa? Fiquei um pouco tenso com a prova, prova bastante exigente de ter. Você tava dando uns pulos de alegria? Pois é, é. Foi uma pegadinha comigo, eu acho, porque quando eu vi a farinha, o bok chó, eu pensei logo num lamian chinês, mas era prova do lamian ramen japonês, então... Qual é a grande diferença? Me explica porque eu não conheço. O chinês a gente puxa a massa na mão, né? A gente faz um caldo bem diferente, os condimentos são diferentes. Foi uma prova exigente pra mim. Bom. O prêmio é um prêmio bom, né? Tem que ser exigente. E aí? Tensinho? Tá tensinho? Pouquinho, pouquinho tensinho. Essa competição é importante, só tem gente boa aí. Quem é que é o melhor aí? Eu acho que a Débora é a mais sinistra. Vamos lá. Não, não. Acho que não. Victor, a massa do lamian descansa de um dia pro outro e isso colabora muito com a textura dela, mas tá muito boa. Ela não quebra, você viu que você levanta e tem a massa comprida. Adoro o caldo com o miso, eu acho que você usou bem o miso. Tá ligeiramente doce, mas muito agradável. Agora, pouco tempo pra fazer costelinha de porco. Tá duro o porco. Fora isso, eu acho que você fez um bom trabalho. Pode respirar, respira. Vamos lá. Breve objetivo. A massa tá boa, bem cozida. O caldo tá temperado. Tá um pouco doce mesmo, realmente. Eu botei um pouquinho de açúcar no porco e usei. Talvez se a gente não tivesse posto açúcar, eu gostaria mais. Tá bom? Obrigado, Victor. Obrigado. Fabrício, por favor. Eu tenho uma gema mole, eu tentei fazer um ovo mole, mas não consegui. E cozinhei o porco com shoyu, com saquê, alga e gengibre. Eu te vi no último momento, a massa, correndo. Eu apanhei bastante da massa. Eu vi. Tá feliz? Não. Eu também. Desculpa, chefes. Nossa, o porco ficou duro. Um porco duro, uma gema mole. Desculpa, chef. Não, achei que 40 minutos de dia ela chegaria. Eu tentei, pensei em colocar na panela de pressão, mas... Por que não pôs? Eu fiz tudo errado hoje. Fabrício, a massa é horrível. Ela tem gosto de farina, tem gosto de amidão. Esse porco... Incinerado. Já fatiado, lá que você jogou dentro. Tendo aveia. O cara que você tinha pra trabalhar, tinha um sabor, tinha um gosto. Se conseguir, a gente não sente nem esse sabor do cara, na origina da prova. Estava dentro desse vidro, que demorou 8 horas pra fazer. Se conseguir tirar o sabor disso. Eu, pra comer esse prato, precisava me deixar 15 dias de uma ilha deserta. Sozinho, sem nada pra comer. Desculpa, chef. Olá, Fabrício. Você ama cozinhar? Eu amo cozinhar. Porque a sua expressão, um tempo atrás, tava... Gosta, meu, você tá caído. Tô vendo na sua cara. Eu tive um... Tô fazendo um trabalho psicológico com a minha cabeça pra tentar entender um pouco. Não, eu tive uma queda, sim. Isso afeta. Masterchef não é pra qualquer um. O Javi Negro entra aqui felizão, meu. O Fernando também. Tá batido com a cara diferente, várias pessoas. Porque aqui, o negócio é louco. As provas, a pressão, a exposição, as críticas. Então, levantar a cabeça, mano, e ir fazer o seu trabalho. Fique esperto, daqui a pouco você... Eu me desconectei da cozinha, sim. Tá. Então se conecte de novo. Sim. Porque aqui, senão, área. Eu sei disso, chef. Tá bom? Tá bom. Levanta a bola e vamos aí, mano. Obrigado, chef. Tá bom? Obrigado a você. Tava feio o meu braço pra c******. Infelizmente. Não se entrega, não. Mas não se entrega, não. Tá tudo bem, não me entrega o fácil. Sei. Então... Mas vamos soltar o meu braço pra cá. Miriam, por favor. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Boa noite. E aí, o que temos aqui? Vamos lá, Miriam. Avá. Mentira. Avá. Gente, deixa o pessoal... Ô, Douglas. Tá contando piadinha aí? Tá rindo da Miriam? Não, não. Ou tá rindo de mim? Não. Como eu não vou rir disso, gente? Foi muito engraçado o Avá, sabe? Não? Então tá bom. Então presta atenção. Dá aquele medinho, então, tipo... Quietinho. Mais nada. Eu fatiei o porco bem fininho. Passei na frigideira com alho, gengibre, shoyu e cogumelo também. Pode, quer copa lomba? É. Você não sabe? Sim, copa lomba. Se eu não me engano, você foi a única que fez o porquinho fatiado e... Fatiado, como ela falou. Como ela falou, né? Que era o alho, o gengibre. Mais rápido pra fazer e saboroso. Mais inteligente, né? Bonita a massa. Obrigada. Saboroso? A massa tá boa, na espessura certa, que foi mostrada na aula. O caldo falta mais tempero, mais força, tá muito ameno. Está na média. Obrigado. Obrigada. Não, não. Posso falar? Ai, desculpa. Não vai dar bronca ainda. Ai, ele falou, obrigada. A massa tá boa. Eu gostei do caldo, ele está sutil. É verdade, não é um caldo power, mas também ele está sutil. Gostei da selga. Eu acho que a combinação é uma combinação clássica. E você foi muito inteligente em fazer o porco do jeito que deveria ser feito. Porque nessa quantidade de tempo, ou você faz porco, ou você faz massa. E eu acho que você trabalhou bem. Obrigada. Como você temperou seu caldo? Temprei ele com sal, um pouquinho de shoyu, um pouquinho de óleo de alho. Tem ninjala? É, sim. Aqui? Sim. Tostei a alga antes de servir. Te vi. Desculpa, chefe. O macarrão absorveu um pouco do caldo. Um pouco de vergonha de apresentar. Vergonha do que é da apresentação? Tá meio... Sim, tá... Muita coisa, assim, né? Muito exagerada. Vamos ver o gosto, né, Abel? Eu tinha feito essa massa, Abel? Ahn... Não, senhor. Adoro alga. Eu também. Eu acho que a massa está correta. A ideia de fazer um lamen vegetariano é muito boa, o caldo está gostoso. Muito tosco o jeito que está apresentado. Desculpa, chefe. Eu falo que a massa é correta, a forma correta, a forma correta, a foto de caldo se falou porque a massa absorve o caldo, é verdade, mas isso aqui a gente pode pensar em um desmontado também. É gostoso que a massa absorva, acho que faz o sabor de tudo. Então, isso aqui é a qualidade extrema. É correta, mal apresentado. Obrigado, chefe. Desculpa. Tá voado hoje, hein, Abel? Desatento. Desculpa, chefe. Esquisito. Presta atenção, focar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho que eu tô me cobrando demais e... E assim, tô muito chateado. É muito difícil, cara. Respira aí, vai. Enche o peito, vai. Foi difícil hoje. Michel, por favor. Eu pego meu prato e tento caminhar com um pouco de confiança pra já não dar na minha cara, assim, né, que eu tô totalmente desapontada. E entrego. Bom, eu fiz um porco que eu selei ele com um miso, selei na frigideira, depois levei ao forno com um pouco de shoyu. Aí depois fatiei, passei na frigideira onde eu tostei um pouco de cebola e alho. Fiz a massa e temperei o caldo com o shoyu e a gordura do porco. Eu não tinha medo de ter um excesso de gordura. O porco, ele ficou sequinho, assim, não ficou com muita gordura. Você falou que você botou a gordura do porco. Botei. Você acabou de falar pra mim? Isso, botei, mas... Não, eu inventei nada, né? Não, não, é que a chefe colocou também no caldo do porco. Essa gordura aqui. E olha, bota uma corda dentro, uma verdura, uma corda, não? É, eu administrei mal o tempo hoje, chefe. Eu gostaria de ter colocado, mas... Mas você não botou. Não, chefe. Tudo bom, Michele? Tudo bem. E aí, tá tensa? Tô, bastante. Tá, né? Por quê? Tá ruim? Não acredito que seja ruim, mas eu acho que faltou ingredientes, faltou... E dá uma incrementada. Vamos lá. Um pouco salgado. Pouco. Mas com gosto esquisito no caldo, é do ovo, né? Hum! Não sabe. Não provei com o ovo, chefe. Tá bonitinha a massa. Eu trabalhei mais tempo na massa do que no conjunto. Você trabalhou bem na massa, ó. Nossa, um macarrão bonito, um molho horrível, não adianta nada. Joguei todo o meu esforço amassando aquela massa pelo ralo. Hum! Hum! Bom... É muito salgado. Mas é muito. Passou... É limite do... Realmente passou. Muito sal. E água do mar. E ao mesmo tempo... É pobre. Quando a gente faz um prato, você fala, eu trabalhei mais na massa. A gente não trabalha mais uma coisa. A gente trabalha o prato. A gente trabalha a receta. E dentro de uma receta, tudo tem importância. São os pequenos detalhes que fazem as diferenças. Que dão emoção. Deixa a felicidade. Lá não tem felicidade. Michelle. Menos é mais. Eu sempre falo, né? Ok? Mas tem que saber fazer o menos é mais. Que menos é menos. Você pegou um ovo, um porco, uma alga. E o caldo? Esse ovo aí impregnou o gosto aí no caldo. É gosto de ovo podre. O caldo? Cruel. Tá muito ruim. Muito ruim. Porra. Desculpa, chefe. Na França, a gente achou ele de suco de meia. Não acredito que eu não cheguei com isso aí, gente. Segura, respira. Se cozinha bem. Tá tudo bem. Não desanima. Tô muito chateada. Eu tô com vergonha de ter feito isso hoje. Eu já tô certa de que eu vou sair. Mesmo tendo outros pratos tendo sido avaliados com muitos defeitos, também nenhum foi comparado a um ovo podre. Os chefes agora vão decidir e eu espero um de vocês lá fora. Obrigada, viu? Mais uma prova difícil. Não foi fácil. Tinha muita ajuda. O caldo que é a base do lamen pronto ajuda muito. Sim. Alguém te mostrando exatamente como se faz a massa ajuda muito. A quantidade que eles têm que fazer não é muito grande. Então, 45 minutos, se você sabe aproveitar bem o tempo, é, sim, suficiente. Tanto que teve cinco pratos bons. Eu acho que fica entre a Michele e o Fernando, por exemplo, eu vou ir no Fernando, que já fez um monte de cagada. É. A Michele não fez nenhum monte de agora. Eu acho que está muito claro quem são os piores. Está muito claro quem é o pior dos piores. E também está muito claro o que a gente tem que fazer. Sim. É o mais certo. Vamos lá, galera. Deixa eu abraçar vocês também. Bom. Gente, conversor de Liberon, os três piores são. No próximo bloco, os jurados anunciam quem deixa hoje a cozinha do Masterchef. Hoje, no próximo bloco, o Mons. Não é. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.